Carme Lúcia não suportou a pressão e já colocou o habeas corpus do Lula em pauta para quinta-feira amanhã. Sou o professor Luiz Flávio Gomes e já vou te dizer o que é que vai ocorrer amanhã, o que é que pode ocorrer amanhã. Curta a nossa página, compartilhe este vídeo e quer saber mais sobre tudo isso, me passe um WhatsApp. Me passe um WhatsApp e nós estaremos falando e comentando tudo isso. Olha só, o que vai ocorrer? O Supremo vai julgar o habeas corpus só do Lula, não é a ação direta que está com o Marco Aurélio. Com isso, a repercussão do julgamento só do Lula é só para o caso Lula. Não vai repercutir para os cerca de 6 mil presos que estão na cadeia em virtude de decisão de segundo grau. O que isso vai gerar? Um desgaste medonho do Supremo. Qualquer que seja a decisão do Supremo, favorável ou não favorável, mais arranhões na credibilidade do Supremo que se meteu no assunto que não era para ele ter se metido. Por que? A colchão diz, só se prende depois do quarto grau. O Supremo decidiu, só se prende depois do segundo grau. Mas o Supremo, quando fez isso, é correto que se prende depois do segundo grau. 90% dos países ocidentais fazem isso. A convenção americana é isso. Pode prender depois do segundo grau. Mas precisa de emenda na Constituição. E o Supremo, num ativismo, ele mesmo quis se meter neste assunto. Agora, a encrenca continua e ele amanhã sai desgastado de qualquer maneira. Julgando aqui ou julgando ali. Correto. Uma emenda constitucional dizendo, há coisa julgada depois da decisão de segundo grau. Cadeia depois do segundo grau. Uma emenda simples, de uma linha. Basta. É isso que precisa. Todos os recursos, depois do segundo grau, têm caráter extraordinário. Isso só o que falta corrigir a Constituição. Aguardamos. Curta a nossa página. Mais uma dica para você. Passa o WhatsApp. Com o WhatsApp, nós vamos conversando sobre isso. Vamos lá. Eu vou te esclarecendo. Tem curiosidade? Manda para cá. Avante, avante. Até amanhã.